É possível detectar sim, porque existem sinais, gente, que gritam, mas o seu cérebro vai ignorar esses sinais. Uma das coisas é você observar que uma pessoa narcisista, ela é indubitavelmente egoísta. O egoísta, mesmo quando ele faz algo para alguém, você pode ter certeza que ele vai pegar uma parte maior daquele alguém para ele. É sempre uma relação do eu primeiro. Tudo que acontece, acontece por meio deles e para eles. Pessoas que se colocam sempre como centro do mundo, sempre como centro do universo. Narcisistas não trabalham com a palavra restituição. Estão nem aí. Se usaram alguma coisa sua e quebrou, problema seu. E aí sabe o que acontece? Você fica tentando, a todo custo, ensinar a empatia para essas pessoas. Gente, não existe escola de empatia. Isso está dentro da gente. Isso vem de fábrica. Tchau. Tchau.